É uma escala técnica, não é? É uma escala técnica. O Sr. Presidente da República, Manuel Pino da Costa, estando ocupado com a questão do diálogo, pediu-me para que, efetivamente, recebesse o seu homólogo, o Sr. Alhoa, que escalou, tecnicamente, Souto Meio Príncipe, a caminho do Congo. Foi uma passagem simpática, digamos assim. Ele terá a oportunidade, como disse-me, para transmitir ao Sr. Presidente, de poder visitar Souto Meio Príncipe, que tem muita semelhança com a Sera Alhoa. Aliás, nós sabemos que, no passado, houve aqui a Souto Meio Príncipe cidadãos oriundos da Sera Alhoa, que estiveram cá, que tiveram filhos aqui e há, descendentes da Souto Meio Príncipe, na Sera Alhoa. Aliás, vocês conhecem a história dos chamados ingleses pretos. São hinduídos que viram aqui na altura do Cabo Submarino e que deixaram cá raízes e, certamente, que haverá, filhos de São Tomenses na Sera Alhoa. Há algum maratajão para essa visita? Não, isso não. Isso foi apenas uma conversa. Essas coisas fazem-se por via diplomática e, portanto, a nível dos dois presidentes da República. foi apenas a expressão de um sentimento e que, naturalmente, no quadro das nossas relações, nós iremos, ele disse-me isso, que iríamos estreitar as relações de amizade entre os nossos dois Estados e povos. O que é que Sera Alhoa tem que interessa a Souto Meio Príncipe em estreitar essa relação? Não, tratando-se de um país africano com o qual nós temos afinidades. Eu, pessoalmente, conheço a Sera Alhoa, já lá estive e há muita coisa partida com o Souto Meio Príncipe. Há afinidades culturais e poderá, naturalmente, haver interesses económicos comuns. Sera Alhoa também tem, portanto, tem agricultura, portanto, é um país que tem, pedras preciosas como diamante, tem minérios, portanto, não há, poderá haver todo um pólo de interesse comum. Os dois Estados terão, logicamente, interesse em discutir e ver, portanto, quais são os domínios com interesse para os dois Estados.